Está sendo realizada na manhã deste sábado uma feijoada beneficente em prol do Roberto Weber, ele que foi diagnosticado com câncer de próstata. Eles são meus vizinhos ali e há tempo eu já venho contribuindo e ajudando eles financeiramente. E agora ele foi acometido por um câncer de próstata e daí eles pagam aluguel, eles são um casal mais idoso e eles ainda cuidam do netinho. E agora eles estão precisando, eles estão indo muito a Florianópolis, os remédios e tudo. Então a gente decidiu fazer essa feijoada em prol de ajuda deles. E a gente também agradece quem de vocês contribuiu, o Senhor vai abençoar vocês. A feijoada já está sendo preparada desde as primeiras horas da manhã deste sábado. E você ainda pode comprar o seu cartão aqui no Mercado Niltão. A gente está fazendo uma feijoada hoje, beneficente ao seu Roberto. Fazendo com muito amor, muito carinho para todo mundo. E já reforçando, fazendo um convite para a comunidade. Todo mundo quiser participar, quiser contribuir. É uma boa ação para uma pessoa que está necessitando nesse momento. E é baratinho, R$ 20,00 o cartão. Também não precisa fazer o almoço no meio-dia, tranquilo, né? Vem aí, se quiser trazer marmita, traz de casa. Se quiser pegar marmitinha daqui, tem marmitinha aqui. Quem quiser comprar cartão no local, tem cartão no local também para vender. E é isso aí, vamos participar, vamos ajudar o próximo. Será servido a partir agora das 11 horas da manhã? Isso, a partir das 11 horas da manhã pode chegar, que está servido, vai estar prontinho. Também tem o Mercado do Niltão, que tem cartãozinho para vender. Se precisar alguma coisa, o Mercado está aberto, também tem cartão para vender. E a partir das 11 horas da manhã, pode ficar à vontade. Lembrando que a Casa da Carne e Mercado Niltão, mais uma vez, está sendo parceiro e dando todo o apoio para a realização dessa feijoada beneficente. Giandro, para a Rede Web TV. Legenda Adriana Zanotto